Eita Maravilha! São Peixenhor! São Peixenhor! Eita Maravilha! São Peixenhor! São Peixenhor! São Peixenhor! São Peixenhor! São Peixenhor! É aqui o peixe, o primeiro peixe que Maravilha apanhou hoje! São Peixenhor! São-nos parados tão poes Eipá, são-nos parados Dá o gasol para dentro, para seco Oita Paulo, o que a gente está a cantar Eipá, são-nos parados tão poes É bom, um belo aferrada Oita Flá Vira para seco Essa cana é certinha, não vem a zangalhar Vagadinho Tens tempo Oh, ele está a correr para lá Está a correr para lá Oita Flá Oita Fá Favim, aguenta Favim Isso é um puxo enorme Margarinho, na calma Vire para seco Opa, bello peixe, hein? Mais um luido Ficou branco, trazendo para o peixe de fogo Ficou branco Ficou branco Ficou branco Ficou branco Opa, um puxo rei bem grá Ficou branco Opa, mais um papo amarelo É muito fial, é Tinhas um pediãzinho? É, está preste muito fial Opa Dois recuas. Dois recuas. Dois recuas. Quais-te paus? Um vermelinho. Vila para seco, Paulo. Oi, Paulo. Eipa. Ei, que peixe linda, hein? São peixe lindos. O que é ele? Pois é, em portanto, um maravilhoso. Olha, o fofinho também com recuas. Ele alcança, ele alcança lindo. É um peixe lindíssimo. Apenas um pouco, um pouco a sapatia, né? E acaba, eu, eu, está assustado. O que é ele? É um peixe lindíssimo. Você apanha o rebelde, então, e toda a flá? Vai, vamos ver, estamos parar. Vai, vai. Quanto é o fulá? Na vai é muito páveira. São os parados, não pôs, pah, quando tá a falar vindo, vira pra seca, são os parados, não pôs, isso é um pôs enorme, pah, são os parados, ei, grão, ei, pah, ei, pah, isso é um pôs enorme, eita o peixe, epá, hoje tá, vem pra dar, tá aí a dar liras, Oitapau! Mais parece que não é uma pedra. Isso é um pachinheiro. É um pachinheiro. Isso é um pachinheiro. Isso é um pachinheiro. Isso é um pachinheiro. Isso é um pachinheiro. Não faltam, pois. Epa! Eó! Missão separado! Eepau! Eó! Eó! Epa! Isso é um casalinho. É bom, velho casalinho de peixe. Eita maravilha. Dá um puxinho. Dá um puxinho. Vida para seco, maravilha. Opa! É só destes... destes trústes. Eita maravilha. Vira cá por dentro. Vira para seco. 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 Vamos ver lá. Oita maravilha que isso é, isso é um pochinhoiro, pá. Às dez pochinhas, ó Flávio. Eita o beijo. Epai, são-se parados tampões. São-se parados. O que é isso? O que está maravilhoso? Vira para seco, olha que lindo peixe, isso é um peixinho lindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 São Puxenhor Eita maravilha São Puxenhor Eita maravilha São Puxenhor Filha para seca É a grande maravilha São Puxenhor São Puxenhor São disparate um poesco Ei grão de pé, ai grão de dois peixes São disparate Ei maravilha, são disparate São disparate Ei, talpês, hein, disparate um poesco Oita pavos Oita pavinhos Oita pavos Oita pavos Oita pavos Oita pavos Oita pavos Oita pavos São disparate um poesco São poesco São poesco Melhor! E aí 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 E aí